Maldade nenhuma é como a maldade da mulher Maldito coração que se afasta de Javé Feliz aquele que escuta a palavra de Deus 24 horas Essa pessoa é muito feliz Feliz quem medita de noite na palavra de Deus Quem é bom para os pobres honra a Deus Feliz quem anda no caminho de Deus Quem caçou a do pobre insulta a Deus Não seja vingativo Confia em Deus Perdoe as injustiças Que o seu próximo cometeu As pessoas fazem muitos planos Mas quem decide é Deus Feliz são aqueles que buscam a proteção de Deus Da esmola é como oferecer um sacrifício de louvor Amizade entre vizinhos Agrada ao Senhor Maldade nenhuma é como a maldade da mulher Maldito coração que se afasta de Javé Uma música ou uma letra desafina na boca do injusto Feliz quem medita de noite na palavra de Deus Quem é bom para os pobres honra a Deus Quem é bom para os pobres honra a Deus Feliz quem anda no caminho de Deus Quem caçou a do pobre insulta a Deus Não seja vingativo Confia em Deus Perdoe as injustiças Que o seu próximo cometeu As pessoas fazem muitos planos Mas quem decide é Deus Feliz são aqueles que buscam a proteção de Deus Da esmola é como oferecer um sacrifício de louvor Amizade entre vizinhos Agrada ao Senhor Maldade nenhuma é como a maldade da mulher Maldito coração que se afasta de Javé Maldito coração que se afasta de Javé Maldito coração que se afasta de Javé Amor Amor Áre B shotsal